Esta menina estava sendo atacada por um crocodilo, mas se lembrou de uma técnica que aprendeu e conseguiu se salvar. Confira! Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos lá? Juliana Ossa é uma menina de 10 anos que mora em Orlando, na Flórida, e ficou famosa após sobreviver a um ataque de crocodilo. A menina não sobreviveu por sorte ou porque foi resgatada, mas sim por seu próprio mérito. Ela e a mãe estavam na Praia do Lago, em Moss Park, local próximo de onde vivem alguns crocodilos, mas redes e cartazes indicavam que ali era um lugar seguro para nadar. Juliana já estava dentro da água quando foi surpreendida com uma forte mordida em sua perna. Ela se assustou e a dor foi muito grande. Relatando o que aconteceu em uma entrevista, Juliana disse que só tinha duas opções, não lutar e morrer ou se salvar daquela situação. E foi aí que ela se lembrou de uma aula que teve recentemente em um zoológico, a qual disseram para ela que durante um ataque de crocodilo, basta tampar suas narinas, que ele vai se desesperar ao ficar sem ar. Ela então não pensou duas vezes e realizou a técnica, fazendo com que o crocodilo soltasse sua perna. Kevin Brito, um paramédico que cuidou de Juliana, disse que a menina permaneceu calma durante todos os momentos e que era uma grande guerreira. Depois do acontecido, alguns caçadores capturaram o jacaré e o sacrificaram. A praia permaneceu um tempo fechada para que as equipes pudessem avaliar o local. E aí, o que você achou dessa notícia? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por se inscrever e continue acompanhando o nosso canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho